Oi pessoal, vamos falar aqui em relação a refrigerantes. Minha ideia não é falar sobre os seus malefícios, sobre por que você não deve estar consumindo, porque isso pra mim, você já deve estar craque de saber sobre isso, né? Então, eu acho que já está bem batido esse assunto, mas eu quero trazer um novo conceito. Um novo conceito de que a indústria está se alinhando conforme a gente está preconizando. Então, algumas empresas têm feito linhas mais saudáveis. O que seriam essas linhas mais saudáveis? São linhas de produtos que trazem, com base de ingredientes naturais, livres de adoçantes artificiais, livres de aditivos artificiais, compostos químicos, são alimentos mais integrais e mais naturais possíveis. Então, hoje a gente tem sim linhas da indústria se especializando nisso, né? E isso é ótimo, isso é um sinal de que todo o nosso esforço pra que as pessoas consumam alimentos mais saudáveis, mais limpos, menos aditivos artificiais, está resultando em alguma coisa. Então, tudo que a gente ficar reforçando e buscando, a tendência da indústria é se aperfeiçoar conforme o que o consumidor está buscando. Então, vamos continuar com isso, certo? Está funcionando. Então, algumas empresas têm se adaptado a isso e feito linhas mais específicas com esse conceito de alimentos mais saudáveis, mais naturais. Normalmente, a gente não encontra hoje a linha toda, né? Então, todos os produtos dessa empresa são assim. Dificilmente isso acontece. A gente tem algumas linhas mais específicas, mais naturais. E aí, o refrigerante está entrando nesse conceito. Isso é muito legal e pra mim é uma novidade, por isso que eu estou trazendo aqui, porque eu realmente não tinha identificado isso até então. Por exemplo, aqui a gente tem uma guaraná, ó. Uma guaraná antártica. Bem tradicional do supermercado, né? Só que essa aqui, essa nato, que é nato de natural, provavelmente, né? A gente tem, olha só o que tem de ingrediente. A água gaseificada, obviamente, todo refrigerante, né? Suco natural de frutas, maçã, cenoura, hibisco, guaraná e esteve. Esteve é um adoçante natural. Então, a gente não tem aqui produtos artificiais, corantes artificiais, conservantes artificiais, ingredientes que não sejam naturais. Então, hoje, isso mostra que mesmo a indústria de refrigerante, que até então sempre foi muito banalizada quando associada à saúde, está se alinhando ao que a gente está preconizando, ao que a gente está se esforçando pra isso. Então, quando você for consumir o refrigerante, ao invés de buscá-lo tradicional, veja se não tem algum dessa que você está buscando, alguma opção que seja mais saudável, porque hoje a gente tem se surpreendido com isso no supermercado. Então, aqui a minha ideia é trazer que a gente tem tido opções, basta a gente estar atentos no momento da escolha pra que você realmente não deixe passar essas novas alternativas mais saudáveis que a gente tem. Lembrando que sempre é importante ler a lista de ingredientes pra que você veja o que que compõe aquele alimento e fugir de alimentos ou produtos que tenha lista de ingredientes um pouco longas demais, com alguns nomes que você não identifica, então daqui a pouco alguns aditivos que você não identifica como alimento, você deixa pro lado e vai em busca de uma outra opção, porque certamente algum produto você vai conseguir encontrar que te agregue mais saúde e não que estrague a tua saúde a longo prazo, tá bom? Então, aqui a ideia é realmente trazer esse novo formato que a gente tem encontrado no supermercado e eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que ela é, porque eu também realmente não experimentei, só falta fazer tudo isso e ele ser ruim, né? Mas eu vou abrir pra gente ver, tá? Espera só um pouquinho. Ó, então eu servi aqui pra vocês, ó, tá vendo? Opa, desculpa, aqui. Guaraná, tá? É, tem a cor, tem o cheiro, tem o sabor, tudo de Guaraná. Então, a gente tem hoje tido opções no supermercado de produtos que até então sempre foram muito banalizados e com toda razão, né? E ainda devemos manter este foco, mas com um olhar diferente pra estas opções que têm entrado mais saudáveis e com um formato mais limpo. E quando for consumir, tentar sempre ao máximo optar por estes pra que você esteja agregando nutrientes ao seu corpo. Tchau.